Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer uma gameplay diferente aí pra vocês galera Hoje eu vim trazer pra vocês aí uma gameplay com os caras do clã da Dark Wolfs aí, meu novo clã aí pra quem não sabe Agora eu tô no clã Dark Wolfs aí mano, e a galera upou aí mano, e a gente gravou uma sala full patente 81 velho Só tem patente 81 na sala, e a gente jogou mano, no modo Open Cup 2.0 velho Uma forma aí de tentar promover o competitivo, a gente sabe que overpass não vale, mas a gente quis gravar na overpass assim mesmo velho Eu tenho mais dois mapas aqui galera, que valem no competitivo claro Se vocês quiserem e gostarem desse estilo de gameplay e quiserem ver as outras duas, deixem nos comentários As outras duas podem ter certeza que eu fui melhor que a primeira, mas é isso aí galera Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí pra ajudar o pai galera, e tamo junto Obrigado aí galera, pelos 26 mil inscritos no canal Beijo do gordo e fui! Tô gravando aí e já era velho Deixa eu tirar print aqui Aí, eu já tirei uma print E vamos que vamos velho Vou tirar outra Os caras já tá contando vitória antes do tempo mané, caralho Você tá no meu time ou eu divido o seu lixo? Ah, tô? Então demorou então, até a noz é Lodinho que foi o último a carregar, velho É claro, cala a boca, tô minimizado o cabaço Cala a boca aí otário Ah, os caras desligam Ah, tá de skin velho, aí não mané Tira a skin aí Francis, caralho Não sei velho Eu puxo os aqui pra ver se o meu time estiver perdendo Eu puxo os aqui, viu? Olha Vambora, velho Vambora que eu não aceito perder pra copeiro, velho Eu, Francis, Sub, Lucas, Psico, Sonny e o Arduz Se eu perder, nunca mais eu ganho de ninguém, velho Perder pra Ituf, caralho Vambora rapaziada Segue o pai aqui, mano Ó, tem gente aqui já, mano Aqui do lado, aqui, eu vou jogar uma granada nele Nossa, velho Deu o Lucas pro time ainda, mano Vambora, 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 vambora Seu cara de psico tá perfeito Vai arrecer ninguém, Lodinha Porra Não vai arrecer ninguém Jogar uma smooka aqui, né, velho Vambora rapaziada, vambora, mano Tem snap aqui, ó Na minha esquerda Vem aqui, Psico, tem aqui na minha esquerda, Psico Ah, não é nada, do meu lado aqui, eu subo, caralho Tu tá fazendo o que aqui do meu ladinho, subo, caralho Fazendo barulho aí, mané Vamo a zero o time dos homens, hein Vamo a zero o time dos homens, caralho, mano Cadê o cara aqui, velho? Que que caiu, mano? Devia ter colocado 12 rounds, velho Faz assim, mano Que que caiu aí, brother? Porra, mano Boa, iiii Nossa, velho Já faz dois cores O Xiricu, mano Segue aí, Xiricu Pois é Meu time já tá plantando, hein, mano Nossa, a internet tá zoada, então, viu Sim, pareceu se... Ó, tem gente ali, ó Ó Aí não, Android Porra, Android Aí não, Android Tá de vacilação, rapaz Ó o cara aqui do meu lado aqui, meu irmão Aí, ó Aí, ó Boa, Lucas Boa, meu garoto Boa, Lucas Tu é foda, louca Mete mais uma bala nesses otários aí Android tá campeirando ali já? Fechouro, rapaz Nossa, é o flash É o Taz, mano Corre, moleque Ó, louca É 5 barra 0, velho Alguém caiu aí já, não Caiu Vem, Chico Vem, Chico Aí não, mano Que é isso, Taz Pega leve, Taz Segue alguém Toma na boca aí, otário Segue um patente 80 aí Quem sabia que esse cara tava, velho Um patente 80 aí Vai entrar no time dos vinhos Dos machos Ih, velho A sala tá aberta lá, mano E se entrar alguém aí Já é, cara Entra logo aí, Chico Tô entrando, caralho Ó, o soldado já matou um aí, velho Ah, não Tem dozeiro aqui, velho Aí não Ih, nossa Não deu nem tempo de eu me escorar ali, velho Já morri Que nojo Tem, Dibiru Tem carro aí, ó Tá mirado Cravado aí, ó Não vale mina terrestre também não, viu Ah, incrível Fica na moral aí, mané Dois barradores que eu tô, meu irmão Bora, psico Tô te telando aí, psico Tô te telando aí, psico Vambora, meu irmão E tela é melhor, né? Ó Ô Francis, por exemplo Você tá me zoando Boa, clã Ah Olha o Andrade dozeiro, velho Ai, que alto Nossa, cara campeira ali, velho Calma, Lucas Tá vindo, tá vindo aí, ó Falece Nossa equipe foi eliminada Gente Cadê o Chico, velho? Porra, Lucas Tá no 5 barra, 1, 5 barra, 4, tá, Lucas? Aquele ruim Tem gente cagada aqui na minha frente, velho Quem que é o Francis, velho? Quem que tem cagada, é? Olha o cara aqui, velho O cara do seu lado Ah, viado Ó o Gilmar Camperani, em cima da casinha, lá Ô, viado Ah, mano Só morro pra dozeiro, velho Caralho, mano Olha lá, mano O time do outro lado só tem dozeiro, velho Olha lá Vai matar todo mundo aí, ó Eita Boa, boa, Jus Mete bala no ladinho aqui Dá res, dá res Trabalha o res Trabalha o res Isso aí, seus companheiros Boa, isso aí, time Cadê o pai? Vai ressar o pai, não, caralho? Nem deu tempo, velho Ih, rapaz Já comecei Olha o Gilmar Camperani O Gilmar Camperani É, rapaz Nós crica aqui Isso, hein Posso que estar de pé, não Tá de boa Ih, eu que tô 0 barra 3, velho Ô, 3 barra 3 Quer dizer O Gilmar Camperani O Gilmar Camperani O Gilmar Camperani Não, vou até ter lá Olha só, olha só Aquela das golpes Tá gravando aí, Subi? Tô Aí não, velho Aí eu vou na Disney aqui, velho Sozinho Aí sim, hein Tem meu corpo aqui, ó Tem meu corpo aqui, ó É o soldado Aí tem o... Androide, Androide Tem o Androide Não, não, Androide Não, Androide Não, Androide Flashzinho Ah, mano Toda vez eu morro pra 2-0, cara O Androide me matou 3 vezes, velho Pode vir, Androide Boa, Wardjush Boa, Wardjush Vai, derraba 1, Wardjush Wardjush Nossa Ai, velho Ih, achei que ia levar Quase não mata, hein, Wardjush Defenda os locais Vambora, 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 velho Granada Abre o bonde aí Ih, peguei o peixe da viada Só vai Ai, no meu pé, velho Boa Boa Negocego é muito, velho É feio Vídeo, vídeo Vídeo Nossa, aí eu tiro feio, velho Ah, mano Morri pra quem de novo? Adivinha, velho Meu Deus, velho Meu Deus Pode ressar, Sônia Eu só morro pro Androide, velho Eu só morro pro Androide, velho Eu só morro pra escopeiro, cara Valeu Onde tá esse taz aí, velho Fundo da 2 aí, tudo baixo Eu tô sem vida, velho Valeu, mano Achei tá na Disney andando assim Tá andando red, velho Tava sem vida, velho Tinha muito subressado já, velho Tava sem vida aí, ó Aguenta aí, velho Que que foi de vida? Tá passando mal também? Tô, velho Vou puxar Sniper Não aguento morrer mais pro Androide não, velho Na moral, mano Meu Deus Ai, credo Ai O que tá fazendo? Tem que tacar ali, rapaz Me dá vida aí Me dá vida aí Pega leve, taz Me dá vida aí, velho Calma, corno Valeu Tomar no curra, pô Porra Porra Me respeita Me respeita Fulcrou teu rabo, velho Início da rodada Que isso, velho Porra, tenho travado aqui, velho Por que que tu do lado é? Travado Vamos, Jumar, vamos, Jumar Mete bala, Jumar Pô, mais tarde Ah, errei O cara subindo, velho Boa, Francis Filha da puta Dentro dos cano, hein Ah, porra Marcelo é esse, ô lixo Eu não sei quem vai acertar, velho Zeus Pode ressar Porra, esse Sonic aqui é médico de respeito, hein, mano Na moral, velho É isso aí, rapaz Vem cá, deixa eu dar vida Pode me dar vida aí Olha, o Jumar tá dentro da base ainda, velho Isso é roubado Caralho, mano Todo mundo na 1, velho Cuidado com a costa aí, brother Ah, meu Deus Embaixei, ô De vidro Desceu Ful, Jumar Pode ser da base, viu, Jumar Silencia tu Tava travado, pô, o jogo Plantando Plantando um Nossa, a gordão tá na porta, velho Ah, mano O cara ficou parado aqui, velho Tá aqui, psico Costa, 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 Chico Ah, o Tachi carregando, rapaz, ó É isso aí, rapaz Mata, sub Nossa, sub Sub, sub Dá pra virar nada, mano Põe dentro dos milhos lá, velho Que milho, rapaz Que milho, rapaz Tem galinha aqui, não? Filho da hora, né? Pode, pescar uns aí, Dib Agora eu pesco Lançando, granada Eu pego do Tachi, velho Caraca Aí sim, mano Ah, mano Tachi tá ali Eu não tô na parede não, viado Porra Mano, tem dentro da casa, velho Tem dentro da casa e no meio lá, mano Ah, mano, quem tá assistindo de anti-sniper? Ô, Jumar Hã? Tu tá diante de sniper? Não Eu não Tu tancou o tiro mesmo? Oxi, como é que tu tancou meu tiro, caralho? Ai, cara Será que... Ó, casa, 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 velho Tá casa Foi eu, foi eu Deixa eu te ajudar, Dib Espera aí, Dib Aí não, velho Só dá até em cima da casa lá Já era, já Vai, segue no salto Vai aí, Lucas Boa, Lucas Fiquei negativa, velho Saí nem na foto, ó, mano Tá arriscado, velho Ih, acabou já Já acabou já Bora, bota um Bora é outra Bora, bora, bora Bora, bora Bota outro moto, moto Nossa, isso aí, lasca, velho Mudei esse time aí, pelo amor de Deus É, mano, é o balanceiro do jogo, caralho Tinha um cavalo também Foi rapidão a partida, mano Olha lá 12 Reis, moleque Cê é louco Minha Só ficou em primeiro caso do Reis Falo mesmo, então nada é o lixo também Tchau, lá O Sorn é um médico de respeito, velho Aí, ó É isso 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 aí, ó Mano, o Andrade me matou cinco vezes É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó